O Gilberto está aqui no laboratório biocroma junto com o pai dele, o seu Paulo, para fazer o teste e realmente saber, ter a confirmação se o Gilberto é ou não filho do Paulo. E aí, Gilberto, depois de tantos anos, mais de 50 anos, poder, enfim, colocar o nome do seu pai no documento. Para mim vai ser uma grande vitória, né, Marcelo? Porque eu, deu de pequena, assim, eu espero por isso há muito tempo, sabe? De ver, assim, os coleguinhas, tudo ter, principalmente na escola, né? Quando eu comecei a estudar e tudo, você não ter o nome do pai no documento da gente é muito ruim, né? O seu Paulo, ele sofre de Alzheimer, né? Isso, por isso, está com certa dificuldade na fala, mas veio aqui hoje também para fazer o teste. É essencial, indispensável a participação dele para ter a confirmação. Como é que você passou a ter contato com o seu Paulo? Desde quando? Porque quando você nasceu, logo no dia do seu nascimento, ele se mudou para a Goiânia. Por quê? Foi assim, é, quando eu, na época que eu nasci, meu pai bebia muito. E aí, na época, deu uma confusão, ele comemorando o meu nascimento, que eu ia nascer, estava próximo, naquele dia, né? E aí, ele comemorando, bebendo, e num bar lá de Aurilã, de Goiás, onde eu nasci, ele arrumou uma confusão. E o rapaz que ele arrumou essa confusão era filho de um fazendeiro lá, um fazendeirão forte lá da cidade. E aí, eles arrumou essa confusão, ele quebrou o braço do rapaz, aí o rapaz falou com o pai, aí o pai pegou uma caminhonete, foi até na fazenda, buscou dois jaguns, e para vir atrás do meu pai. E aí, meu colega, o colega do meu pai, ficou sabendo, correu lá em casa, que o meu pai já tinha chegado em casa, né? E aí, correu, chegou, pegou ele, falou, ó Paulo, vamos embora, que o fulano vai vir atrás do C.I. E aí, meu pai pegou, entrou no carro com eles, vieram para a Goiânia. Aí, desde então, eu não tive mais contato com o meu pai. Foi logo no dia que você nasceu, tudo isso? Isso, isso era o dia que eu ia nascer. Nesse dia, eu nasci 11 horas da noite, quando eu completei mais ou menos 14 para 15 anos, que eu fui conhecer meu pai, a primeira vez. Aí que você teve um contato, passou a ter um contato mais próximo com ele. Isso, correto. E você chegou a morar junto com o seu Paulo, então? Morei, morei, porque na época nós morávamos lá no Mato Grosso, aí eu tive anemia profunda no sangue. Aí minha mãe me trouxe para a Goiânia para conhecer ele e morar com ele, estudar e fazer tratamento, né? A partir do momento que o teste do DNA é feito, o resultado pode ser tanto positivo quanto negativo. Você está preparado? Uai, eu estou preparado para que seja, né? Mas se Deus o livre não acontecer de não ser, a gente tem que encarar, né? Existe alguma desconfiança? Não, minha não. Tanto que na época minha mãe vivia com ele, né? Só tinha ele, não teve outro homem na vida dela na época não, né? Então você acredita que realmente é filho do seu Paulo? Eu creio que sim, eu creio que sim. Vamos lá então? Vamos. Fazer a coleta do sangue e saber se realmente o Gilberto é ou não é filho do seu Paulo. E caso seja, poder contar com o nome do pai no documento 56 anos depois. Material coletado então, tanto do seu Paulo quanto do Gilberto. Aline, nesse caso é mais fácil, né? Porque o filho e o suposto pai estão presentes. Exatamente, né? Agora nós vamos fazer a análise, né? Como a mãe do Gilberto não está participando, né? A mãe geralmente ela facilita na hora dos cálculos, mas ela não interfere na hora do resultado. Então a análise feita diretamente com o suposto pai é uma análise mais simples de se fazer. Então nós vamos saber agora, diretamente aí do estúdio, se o seu Paulo é ou não é pai do Gilberto.